SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos Facilita. Você quer? Você leva! Olá! Estamos chegando com o nosso SIC Rural, nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado a você que nos acompanha através da SIC TV. Obrigado a você também que nos acompanha através das redes sociais, inclusive do canal SIC TV no YouTube, no nosso Instagram também e o nosso WhatsApp que está aqui, já ao seu dispor, para você enviar a sua mensagem e participar conosco. Porque, afinal de contas, esse programa é feito para você e, inclusive, poderá ser feito com você. Mande a sua sugestão de matéria, tá? Vamos aos destaques de hoje? Confira um bate-papo com o veterinário Everton Queiroz, do Idarom. Você vai conhecer o trabalho da Família Luz, que produz o café vencedor da última edição do Com Café. E ainda, conheça um lugar encantador que fica a poucos quilômetros da capital. O nosso SIC Rural está recheado de boas histórias e eu vou contar todas para você depois do nosso primeiro intervalo comercial. Já estamos de volta com o nosso SIC Rural e a nossa produção convidou o doutor Everton Queiroz, ele é médico veterinário do Idarom, para a gente bater um papo. E nesse papo nós falamos da gripe aviária, nós falamos da vaca louca e, afinal de contas, é um bate-papo esclarecedor. Acompanhe. Muito obrigado por atender o nosso convite, para a gente falar desse assunto que ainda é pertinente. Domingo tivemos aqui a presença do presidente Julião, né, do Idarom. Demos apenas uma pequena pincelada em uma grande preocupação nacional. E por isso nós convidamos hoje, aqui no nosso SIC Rural, o doutor Everton Queiroz, médico veterinário do Idarom, que tem um trabalho de fiscalização e, acima de tudo, de conscientização. Everton, muito obrigado pela sua participação e eu gostaria que você ficasse à vontade para que a gente pudesse trazer esclarecimento à nossa classe produtiva. Vaca louca, uma preocupação que é preciso estar sempre vigilante, né? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Clévis. Bom dia a todos do SIC Rural. É, realmente é uma preocupação muito grande. É uma doença fatal, tanto para os animais como para a gente. Agora, faça um pouquinho desse inventário de como... Porque uma coisa importante do Brasil, a gente estava conversando em off, é isso, que o Brasil não se omite, não se omitiu, né? Ele foi o primeiro a manifestar, dizer que aconteceu, mesmo que num lugar distante, longínio, um lugar, um caso isolado, mas a preocupação é constante e por isso essa denúncia, né? Isso. É assim, o mapa, ele incentiva isso a todos os produtores, a todo o produtor rural do Brasil a sempre estar cortando a própria carne. Ou seja, você denunciar, trazer para as agências o que está acontecendo dentro da sua propriedade. Se você não tem um conhecimento, não está a par do problema, traz para os fiscais, que os fiscais investigarão e darão retorno a você. É isso que o Brasil faz perante a comunidade mundial, né? Por isso que a Organização Mundial de Saúde Animal, ela tem o Brasil numa elevância, assim, muito grande, porque a gente está fazendo o famoso dever de casa. Agora, Everton, a doença vaca louca, como é que ela está sendo hoje? A preocupação é só do nosso estado ou todos os estados estão nessa prevenção? Eu diria que é uma preocupação mundial. 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 Existe um nível de classificação de países que não têm um risco desprezível, um risco médio e um risco alto, né? O Brasil está aí naquele risco médio, então a gente quer passar para o risco desprezível, né? E por isso que a gente está fazendo esse famoso dever de casa, está fazendo uma autodenúncia para se investigar, né? Que é o que está sendo feito hoje, em aproximadamente 4, 5 dias vai ter esse resultado. Esse material que foi colhido lá foi mandado para o Canadá para se fazer realmente a comprovação da vaca louca atípica e não da vaca louca clássica, que é aquela forma mais perigosa da doença. Como é que você pode explicar para a gente o que é atípico e o que é clássica? A vaca louca atípica, ela se manifesta no animal naturalmente. O animal, ele não traz isso de fora. Ele já tem essa... Porque quem causa essa doença é uma proteína que todos nós, invertebrados, nós temos. Certo. Essa proteína, a partir de uma certa idade, quando o animal está velho, por volta de 8 anos para frente, ela pode sofrer uma modificação, que ainda não está bem esclarecida, né? E essa modificação, ela é como se fosse maléfica. Quando essa proteína se modifica, ela começa a se multiplicar. Quando ela se multiplica, ela mata células nervosas. Com isso, quando ela atinge uma região do cérebro que faz a nossa condução normal do dia a dia, os nossos movimentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, dá a impressão de que você está louco, porque fica tudo exacerbado. A visão fica doendo com qualquer faixa de luz. A audição fica prejudicada com qualquer ruído que ocorra perto de você. A sua sensibilidade ao toque, ela também fica altamente exacerbada. Você tem dores se alguém tocar em você. Você tem sustos, né? Então, isso no animal que não consegue traduzir os sentimentos, a impressão que dá é que realmente está louco. Entendi. Então, esses sintomas, eles são comuns nas espécies, tá? Agora, esse caso, por exemplo, essa denúncia da vaca louca aconteceu, acho que no Pará. No Pará. No Pará. E com isso, por exemplo, a China suspendeu toda a importação de carne brasileira, né? Foi. Quer dizer, todo o país foi penalizado por um simples caso isolado. E há uma perspectiva de como solucionar, de como haver essa liberação? Há quanto tempo demora isso? Por, como eu disse antigamente, o Brasil fazer o seu dever de casa, né? Fazer essa autodenúncia e investigar, levar um pessoal para fazer somente isso e mandar esse material para fora, a gente vai levar em torno aí de... A previsão é de 60 dias, mais ou menos, para estar tudo esclarecido. O material foi mandado para o Canadá e lá ele vai ser confirmado com certeza que é uma vaca louca atípica, ou seja, a forma mais branda da doença. A forma que não foi negligência do país que houve a doença aparecer aquilo, né? Entendi. Quando você fornece cama de frango, farinha de osso, farinha de sangue, farinha de carne, você vai ser penalizado se isso acontecer no Brasil. Nós estamos conversando com o Everton Queiroz, médico veterinário do Idarom e passando para a gente alguns importantes esclarecimentos, inclusive, sobre a vaca louca. Nosso país está aí suspenso à importação de carne, principalmente para a China, que é o nosso maior consumidor. O maior consumidor. Devido a esse caso isolado que aconteceu. O produtor rural de Rondônia tem correspondido com essa preocupação do Idarom? Graças a Deus. O produtor rural de Rondônia faz o deverzinho dele bonito. Que maravilha. É. Haja vista, aí a gente tem investigações, porque a vaca louca se assemelha muito à raiva, né? Então, quando acontece um caso nas propriedades de uma morte que o produtor não sabe explicar por que aquele animal morreu, ele sempre está em contato conosco para a gente colher o material e mandar para o laboratório para fazer as investigações, né? Os frigoríficos também recolhem diariamente esse material que, se for preciso, vai ser colocado também para análise. Bom, Everton, o Idarom também faz o serviço de educação sanitária? Faz. A gente tem como se fosse uma carteira de educação sanitária no nosso estado, né? Então, isso é trabalhado desde a infância, da criancinha, da pré-escola, até as universidades. Onde o nosso pessoal, ele vai a campo, preparado com material. Inclusive, a gente dispõe de folhetos, folders, livretos. E durante essa educação sanitária, durante essas palestras que a gente faz, direcionadas para cada programa, exemplo, raiva, aftosa, brucelose, tuberculose, vaca louca, a gente também distribui material para o pessoal que está no local. Estamos conversando com o Everton Queiroz. Everton, na sua opinião, então, você acha que dentro de, no máximo, 60 dias, estaremos livres para exportar? Acredito que sim. Pelo desenrolar da coisa, pela forma que está sendo levada, está conduzida essa investigação, tudo às claras, não se esconde nada, né? Em 60 dias deve estar tudo. O que dá, inclusive, mais credibilidade ao nosso país, né? Total. Não é omisso, né? Não é omisso. Tá certo. Algo mais que você queira abordar? Só avisar para produtores que não está tão próximo, mas já está chegando aí a nossa campanha, né? E agora não é mais de vacinação, nós somos livres de aftosa. Graças a Deus. Ganhamos esse mérito grandioso. Por essa corresponsabilidade, inclusive, da nossa classe produtiva, né? Total. A corresponsabilidade e o mérito maior é sempre do produtor, né? É verdade. E vamos fazer de novo aquela campanha bem feita, com declaração sempre no topo, né? Que o mapa também exige isso, que a gente faça sempre a declaração mais breve possível, mais rápido, e não ficar ninguém para trás para a nossa estatística, o nosso estado saber vender o seu peixe. Everton Queiroz, olha, eu sei que o Rural está sempre de portas abertas, ao Idarom, a você e todos aqueles que querem trazer ou levar informação aos nossos telespectadores. Obrigado, e a gente também está sempre à disposição de vocês. A hora que vocês precisarem, dá uma chamadinha lá para nós, nós vamos tomar um café aqui. Maravilha. Pois é, minha gente, nós conversamos aqui com o Dr. Everton Queiroz, médico veterinário do Idarom, em um lugar chique na rotina. Vocês observaram, nós estamos aqui no Petite Café, e aqui a gente abre o seu olho. Por quê? Você toma um café gostoso e, se precisar, estamos ao lado da clínica de olhos, do Dr. Renato Reloso. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe, Everton, nosso programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado, Dr. Everton Queiroz, muito obrigado, Idarom, pela presteza ao nosso ciclo rural, e obrigado a você, amigo que acompanha o nosso programa. Você pode participar conosco mais uma vez, eu quero que você anote o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, diga o que você está achando no nosso programa, diga o que você quer que a gente apresente no nosso programa, e diga se você quer participar do programa também. Porque, afinal de contas, esse programa é feito para você, amigo produtor rural, amigo pecuarista, você que faz a diferença no nosso estado de Rondônia. Tá bom? Por falar em diferença no estado de Rondônia, nós vamos trazer agora uma família que o sobrenome dela já diz tudo, Da Luz. Essa família Da Luz são os campeões do café, naquele concurso que teve, da Com Café de Rondônia, e gente que merece um destaque especial. E é isso que nós fazemos, homenageamos e mostramos os feitos de quem produz em Rondônia. Quer ver? Rondoniense há mais de 20 anos, seu João Da Luz é produtor de café desde que se entende por gente. O amor pelos grãos ele trouxe de outro estado, mas foi em Rondônia, mais precisamente nesta propriedade, na zona rural de Cacual, que o produtor realizou o sonho de tornar o trabalho reconhecido. A história da família Da Luz se assemelha à história de centenas de famílias que vieram para Rondônia desbravar o estado. No caso aqui da família, eles vieram para cá na década de 80. Seu João veio com a família e trouxe de lá a paixão pelo café, desde sempre plantando café aqui em Rondônia. É, com certeza, né? Do Capuchaba, né, você fala assim, o sangue está na veia, né? O café está na veia. E a gente chegou, né, com o intuito de plantar café, e estamos aí até hoje, né, na luta, né? A gente já chegou, eu estou aqui nessa propriedade, né, em 1986, e até hoje, para fazer com a gente, não arredou o pé daqui, né? Estamos aqui, é uma terra muito produtiva, né? Então, estamos aqui firme, né? Ao lado de seu João, nos cuidados diários com a lavoura, estão a esposa Nilcineia, a filha Janiele e o Gerro Magaiver. A trajetória da família é marcada por dificuldades que foram superadas e transformadas em aprendizado. No início, o senhor plantou aqui o café convencional, que naquela época não existia, né? O clone. É, quando a gente começou aqui com os cafés convencionais, né? Aí, teve em 2002, 2003, 2004, né? Teve aquela queda de preço, que até arranquei meus cafés todos. Aí, em 2007 para 2008, eu falei, não, vou voltar a plantar café de novo. Aí, com o incentivo, né, na época, o Walter Lins, que veio e me incentivou muito, né, que eu agradeço muito a ele, né, porque ele chegou, não, você é capuchava, você tem que plantar café. E aí, a gente começou a plantar e já começou a melhorar a qualidade, né? Aí, veio os incentivos, né, do governo, né, em qualidade. Aí, veio com o café e aí, foi cada vez mais melhorando a qualidade. Quer dizer, então, que o senhor chegou a desistir do café. Sim, eu desisti. Na época, o café veio em torno de 28, 30 reais a saca. Eu arranquei meus cafés todinho. Aí, eu desisti, não vou mexer com o café mais. Aí, mas depois, o Walter, teve os incentivos, né, e como a gente, o Walter, é apaixonado por café, a gente voltou a plantar, mas agora vamos ser diferentes, né, vamos trabalhar a qualidade. Atualmente, são 13 hectares de área plantada. Hoje, a gente tem, produzindo aqui, né, 7.800 pés de café, praticamente 8 mil, né. O ano passado, em torno de umas 320 sacas, pilado, é uma média de umas 120 sacas, assim, não em especial, né, mas em qualidade, né, a gente trabalhou. E, com a tudo, estamos aí, agora plantamos mais um pouquinho e vamos ver, né. O Café da Luz já tem marca registrada e foi reconhecido como o melhor de Rondônia na última edição do Com Café e o segundo melhor do Brasil. Isso aí, pra nós, pra família, né, que trabalha aqui, assim, todo esse trabalho, né, assim, a gente dedica, assim, à família, né, que se não fosse a família, a gente não chegava lá. Porque a família se empenhou, né, em fazer esse trabalho, né. Então, pra nós, isso aí, e assim, igual a gente foi pra Minas, né, lá na SIC e conseguimos lá o segundo lugar, né. Então, pra nós, isso aí, é, sair daqui de Rondônia e chegar lá a ser o segundo melhor café do Brasil, é, pra nós, é demais, né. Um dos segredos da boa produtividade e da qualidade do Café da Luz é a forma como ele é polinizado. Funcionárias exemplares da propriedade, as abelhas ajudam na lavoura e ainda produzem mel, que também é comercializado. É a nossa ajudante aqui na polinização do café, das flores. A gente trabalha com ela pra ajudar a gente na polinização do café, pra produtividade e também na renda familiar, que a gente tira o mel e vende. É uma renda a mais pra família. A família também está montando uma agroindústria para processar o café produzido. O objetivo é de muito em breve ter café da luz nos supermercados da região. Em 2021, né, ganhou o terceiro lugar do Ducon Café, onde a gente ganhou um torrador e da onde veio a expectativa de abrir a agroindústria pra trabalhar com o nosso próprio café, né. E aí agora estamos acabando de construir a agroindústria e logo vamos estar lançando esses cafés aí no mercado, esse café especial aí. Oi, gente. Olha só que coisa encantadora. Eu não conhecia um cisne, eu nunca tinha visto um cisne de perto. Agora esse aqui é o da Lua. Olha só que coisa também agradabilíssima. A produção está encantada. Eu nunca tinha visto um cisne, eu também não. E o da Lua, que é muito simpático, está aqui também nos acompanhando, né. Por falarem simpáticos, por falarem coisas boas, vamos parabenizar mais uma vez a família da Luz. Obrigado por tudo que fazem, que nos representam na nossa produção do melhor café do Brasil. Por falar nisso, agora nós vamos para a previsão do tempo SIC Rural e o nosso intervalo comercial. Não é, da Luz? Não é, da Lua? Não é, da Lua? E você, do outro lado, nos honrando com a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho. Gente, o setor produtivo do cacau tem agora um alerta muito especial e eu gostaria que vocês prestassem atenção. O Brasil está entre os países que mais produzem cacau no mundo e em busca de alertar as autoridades políticas sobre os riscos fitossanitários gerados com a importação de amêndoas de cacau, em especial da Costa do Marfim, o maior produtor do mundo. A Associação Nacional dos Produtores de Cacau organizou uma manifestação na região portuária de Ilhéus, na Bahia. Estiveram presentes diversas autoridades políticas, prefeitos, vereadores, secretários de agricultura, representantes de cooperativas, representantes de sindicatos, assentados, pequenos e médios produtores de cacau, agricultores familiares e várias pessoas ligadas ao cacau direta e indiretamente. O governo passado publicou a instrução normativa número 125 através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que permitiu a entrada do cacau africano no Brasil. A Tereza Cristina, ministra da época, liberou as importações de cacau sem o devido controle fitossanitário adequado, pois, na literatura mundial científica, a única substância que mata as pragas e doenças africanas é o brometo de metina. Essa substância, de um ano para o outro, foi retirada de exigência no controle fitossanitário dessas importações de cacau. Ou seja, está entrando no nosso país cacau de adivíduos de países africanos sem o devido controle fitossanitário. Uma das preocupações do setor produtivo do cacau brasileiro é que com essa decisão de autorizar a importação de amêndoas africanas, existe o risco da entrada de pragas e doenças não existentes em território nacional, que poderiam contaminar a produção de cacau e de outras culturas. Esse ato do mapa que nós julgamos irresponsável, imprudente, conivente para os produtores de cacau e também para a agricultura brasileira, pois a estriga SPP, que é uma doença que aqui não existe no nosso país, mas que existe lá na África, ela atinge, inclusive, outras culturas, como a soja, o milho, o feijão, o sorbo e a fitófitora megacária pode atingir diretamente os nossos cacauares. Então, nós, produtores de cacau, estamos extremamente preocupados com essa instituição normativa de número 125, que rege a importação de bosta no marco. De acordo com a presidente da ANPC, a entrada do produto coloca em xeque as leis ambientais e trabalhistas brasileiras. Importante que o consumidor brasileiro se atente à comercialização destes produtos que vêm de origem escrava, adulto e infantil dos países africanos, pois é um absurdo nós, produtores de cacau, estarmos em dia com a nossa legislação atual, pagarmos os nossos impostos, estar de acordo com a CLT, ao Ministério do Trabalho e essas grandes indústrias trazer essas amêndoas de cacau de países africanos com essa história de trabalho escravo e infantil. Ou seja, nós não podemos aceitar isso e por essa razão é que o produtor de cacau se manifestou de uma forma muito pacífica, muito cordeira, mas muito firme no propósito de combater essas importações advindas da África, sujas com sangue humano. Algumas medidas já estão sendo tomadas para tentar reverter essa decisão do Ministério da Agricultura. Primeiro, a sensibilização do mapa, que já deveria ter ocorrido. Isso a gente fez uma reunião recentemente com o ministro Carlos Fávaro para que ele tenha o conhecimento deste problema, mas estamos trabalhando nas esferas políticas, estamos fazendo uma grande mobilização a nível de Brasil, com todos os estados produtores de cacau e até mesmo com estados que não produzem ainda cacau, mas que o cacau é a matéria-prima do nosso chocolate. Então, é importante que todos os políticos venham fazer parte desse grande grito de pedido de socorro dos produtores de cacau. Então, nós estamos fazendo uma grande mobilização política, chamando a atenção dos nossos parlamentares e também estamos iniciando uma campanha contra essas empresas que trazem esse cacau africano com essa origem totalmente horrível, para dizer uma palavra muito educada, porque não é possível em pleno século XXI, o trabalho escravo infantil, adulto, ainda ser fruto de poder econômico, de comercialização, a fim de que essas empresas ganhem cada vez mais lucratividade em cima de exploração humana. Tá aí, gente, a dica e o alerta do setor produtivo de cacau do nosso país. Eu e a Lua continuamos aqui porque temos mais informações para vocês e agora eu quero trazer uma mensagem, porque confiança é tudo. A nossa mensagem vem de Grupo Ford Mega Veículos. Quer ver? Eu apresento a vocês a nova Ranger FX4 2023, nova versão especial da família Raça Forte, a maior capacidade de imersão da categoria 800mm, tração 4x4 com reduzida, bloqueio diferencial traseiro, tecnologias exclusivas, como o sistema Ford Pass, que permite você dar partida no veículo remotamente, garantia de 5 anos. Você está esperando o quê? Vem para a Ford Mega Veículos agora e vem fazendo um test drive e venha conhecer essa maravilha. Grupo Ford Mega Veículos porque confiança é tudo. É ou não é? Nosso abraço a toda essa gente, obrigado pelo carinho. E olha, o nosso telefone está aqui, o WhatsApp, melhor dizendo. O WhatsApp está aqui para você nos acompanhar, mandar a sua sugestão, falar conosco. A nossa produção está à sua disposição, tá? Gente, vocês já ouviram falar do Salsalito? Já? Conhece? Se você conhece, você vai matar a saudade. Se você não conhece, você vai conhecer um lugar espetacular, perto da nossa capital, onde você pode passar momentos agradáveis. O nosso ciclo rural é isso, mostrando os bons lugares do nosso estado de Rondônia. Quer ver? Nosso destino hoje é o Salsalito. Pegamos a estrada cedo e aproveitamos o clima bom. Após 45 quilômetros, já estamos no local. depois de quase uma hora na estrada, chegamos ao Salsalito, aqui na cidade de Candeios do Jamari, a cerca de 45 quilômetros de Porto Verde. Chegamos no Salsalito e já vemos as paisagens naturais que aqui você pode perceber. Por exemplo, esses enormes pinheiros, por exemplo, chegam a ser 5, 6 metros de altura, diferente, né? Não é típico da região amazônica, mas há uma plantação diferente desses pinheiros. E o Salsalito também é conhecido pelas paisagens naturais que muitos fotógrafos vêm aqui fazer as melhores fotos de pessoas que optam por aqui para vir tirar foto. Hoje nós vamos conhecer o Salsalito, um importante espaço natural que também serve para o turismo local e, é claro, eu te convido a acompanhar comigo agora. Começamos na beira do rio, onde vimos seu Antônio e Dona Rai pescando. O rio está cheio, mas eles são pescadores assíduos e vieram mesmo assim. Pescar toda semana ele está aqui tentando pegar um peixe, né? E por que o senhor gosta de pescar aqui? É um esporte? É um hobby? É um hobby, né? É um hobby toda semana. A gente já aposentou, não tem mais nada que fazer, tem que procurar uma pescariazinha, né? E aí, que é um monte de peixe? É bom, é bom. Olha só, a gente encontrou um grupo aqui de pescadores comandados pelo seu Antônio, a Rai e a Tereza e me convidaram a pescar e eu nunca pesquei na minha vida. Isso mesmo. vou tentar ao menos acertar, colocar a isca no anzol aqui e seguido vou tentar pescar. Vai que, né? Então, bora lá. Agora é esperar, né? Disse que tem que fazer silêncio e eu sou uma pessoa que não fica muito em silêncio. Bora lá, né? Vai que vem um tambaquizão aí ou uma jatoarana um piau olha estão mordendo e agora a pergunta que eu faço como é que eu sei que o peixe está mordendo a isca? Seu Antônio, me ajuda aqui, seu Antônio estou sentindo puxar, seu Antônio não pode ser um jacaré, né, seu Antônio? Já comeu. Comeu, o peixe foi mais esperto do que eu. Vou tentar de novo. E aí, Gabriel, o que aconteceu? Ó Pegando o macaco. Quem não tem as manhas não entra não. Olha onde foi parar o anzol. Quem não tem as manhas não entra não. Ó Puxa, puxa. É peixe macaco, seu Antônio. Seu Antônio, que peixe é isso aí que eu estou pegando? Peixe macaco. Olha que fase, hein? Mas vamos continuar por aqui conhecendo o Salsalito. Chegamos agora a um espaço chamado Campen aqui no Salsalito. É um espaço natural, muito bonito, arborizado, para quem deseja acampar. Isso mesmo. Um espaço limpo. Tem até agora aqui, eu estava observando, tomada, iluminação. Quem quiser vir e reservar esse espaço tem direito a churrasqueira, frigobar, tem banheiros aqui para as pessoas usufruir melhor deste espaço e sair da rotina, tendo contato com a natureza. Tem também, sabe o quê? Wi-Fi. E para quem também quer usufruir desse espaço, tem esta visão privilegiada e maravilhosa. O espaço é amplo e pode ser bastante explorado. Tem essa trilha que você pode fazer. E no final delas, as pessoas têm acesso às cachoeiras, que neste período, com a cheia do rio, ela tampou um pouco as cachoeiras, mas que não deixe de exibir um belo cenário natural. Tem as opções também dos passeios a cavalo, os passeios de caiaque, pedalinho. Ah, quem deseja ficar no final de semana também pode reservar um chalé super aconchegante e confortável. Além desta famosa prainha com restaurante, o que é uma outra bela opção. Agora vamos para a parte mais radical do Salsalito. Vamos para a tirolesa. Olha só, agora quem gosta de aventuras radicais, aqui é o local apropriado, porque tem a tirolesa. E é claro, por uma questão de coragem da minha parte, eu não vou fazer isso aqui, mas é para outras questões, gente. Mas quem vai no meu lugar é o Clive. Ele é o cara, ele é o corajoso que vai encarar a tirolesa. E lá embaixo, já está o Fábio esperando para poder fazer as melhores imagens. E olha que visão, que vista é esta. Mas voltando para a tirolesa, o Clive é o cara que vai fazer esta aventura radical. Bora lá? 3, 2, 1, partiu, Clive! Olha só, fui desafiado como um destemido pioneiro rondonense acertei o desafio. Vou daqui para lá e que Deus me guarde e proteja. Ok? Partiu, então! Vamos fazer a tirolesa! Sem dúvidas, foi uma aventura e um desafio em tanto, mas valeu muito a pena. O espaço pode ser bastante explorado, principalmente com o contato direto entre a parte radical e a natureza. E proporciona as pessoas terem experiências novas, como eu tive. salsalito, salsalito, ele funciona de terça a domingo, de sete da manhã às cinco da tarde, tá? É domingos e feriados liberado, não tem assim dizer, ah, que não vai funcionar, não, não, funciona. O único dia que a gente fecha, que é a folga dos funcionários, é na segunda, mas mesmo assim é liberado para pescadores, pescadores que quiserem pescar, é livre para eles. Para mais informações ou reservas, você pode entrar em contato pelo número 992515916. Aí está uma opção de lazer e boas aventuras. Nós ficamos por aqui, até a próxima! Gostaram da salsalito? Mataram a saudade? Ou despertou a curiosidade em conhecer? Fique à vontade, 40 quilômetros de Porto Velho, mais ou menos, 45. Intervalo comercial e é já que a gente volta com o SIC Rural. de volta com o nosso SIC Rural nesta maravilha. Agradecer ao nosso amigo Roberto que nos recebeu tão bem na sua propriedade. E olha, por falar em coisa boa, o nosso SIC Rural continua lá no Salsalito porque o nosso prato especial da nossa culinária rural foi feito lá. Quer ver que delícia? Que delícia! muito bem, a culinária hoje está diferente. Para quem já ouviu falar de Jacquin, Felipe Bronze, Olivier, agora tem Gabriel Regis e hoje o Lucas Tavares. Ele vai ensinar para a gente um prato especial. Lucas, obrigado por nos atender. Qual prato você vai fazer hoje aqui para a gente? Hoje nós vamos preparar a muqueca Salsalito servido no restaurante Salsalito, Gabriel. E o que que envolve os ingredientes dessa muqueca, Lucas? Gabriel, na muqueca envolve vários ingredientes, né? Para hoje nós vamos usar o filé de dourado, as rodelas de tomates. Aqui eu estou usando quatro rodelas de tomates, mas você pode usar de sua preferência. Dependendo da quantidade, né? Isso mesmo, Gabriel. E nós estamos com tempero mix, que é cheiro verde, cebola, alho picado e pimenta de cheiro. Estamos usando também duzentos gramas de camarão. Você também pode acrescentar mais, se você preferir. Que mais? E temos também os nossos três pimentões, que é o vermelho, o verde e o amarelo. Tem alguma questão de estética ou pode ser de um alco só ou de um tipo só? Pode ser só de um tipo só, porém, como é muqueca, é muito questão de estética, né? As pessoas gostam de isso. Tem mais cor, tem mais vida, né? E vamos usar o azeite de dendê. Você coloca conforme você achar a quantidade necessária. O leite de coco e, por último, nós vamos usar a cebolinha de cheiro, que é pra dar o toque especial e a estética do nosso prato muqueca salsaleta. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o que, Lucas? Nós vamos fazer a montagem da muqueca na panela de barro pra depois transferir pro fogo. O pessoal fala que panela de barro traz um tempero diferente pra você como um chefe, estudou, tem culinária. Concorda com isso? Você acha que tanto faz? De barro? Ferro? O que você acha? Eu acredito que sim, traz sim, porém, depende do alimento que você vai fazer na panela de barro, né? Não é qualquer alimento que você vai adicionar em uma panela de barro. Essa história eu aprendi com a minha avó, gente. Bora lá, Lucas. Quais são os primeiros passos aí? Nós vamos montar agora a muqueca com filé de dourado. Sim. Postas de dourados. Você temperou o dourado com alguma coisa, Lucas? O dourado nós temperamos antes dele ser transicionado pra panela de barro com limão, sal a gosto e pimenta do reino. Ah, tá. Por isso que ele tá bonito assim, já tá... Isso, ele já tá com um toque especial, um tempero especial. Ah, tá. E o que mais agora? Nós vamos transferir o tomate. Geralmente, ele vai por aqui que é pra ele ficar molinho conforme for fervendo no fogo. Vamos adicionar um pouco desse tempero mix que é uma mistura de cebola, alho picado e pimenta de cheiro. Olha só, pra ficar bonito o prato. O prato nem tá cozido, gente. Lembrando que você pode colocar conforme você achar ideal. Se você quiser reduzir e colocar menos tempero, você pode reduzir. Se você quiser colocar mais tempero, você também pode colocar mais tempero. Esse prato, você que criou com o nome do, no caso do ambiente salsalito, você tem um top diferente seu? Como é que foi? Esse prato é um prato do cardápio salsalito, né? É um prato que é servido em nosso restaurante salsalito. Ah, legal. Pra nós não deixarmos a moqueca tradicional como é servido em vários restaurantes, colocamos o nome do nosso hotel fazenda que é salsalito. Ah, legal. Transferindo o camarão. O camarão também é opcional. Tem pessoas que não colocam com camarão, tem pessoas que colocam com camarão. Porém, a moqueca é muito de sua escolha. Vai muito do que você quer adicionar. Tem pessoas que adicionam mais pimenta, tem pessoas que adicionam menos pimenta e assim sucessivamente. Mas tipo assim, eu posso substituir o camarão por outro ingrediente no caso ou específico... Você pode substituir o camarão por marisco, por mariscos. Ah, entendi. Olha só, pra quem não gosta de camarão, vai alérgico e o camarão pode substituir pelo marisco. Isso, agora nós vamos transferir alguns dos pimentões. Eu sou a dona de casa que gosta de tempero e tá achando isso uma maravilha. Pimentão, cebolinha de cheiro, cebola, pimenta de cheiro também ali, enfim. Transferimos pimentões agora e transferimos pimentões com um pouco de sal a gosto. O sal é de sua preferência, então você vai provando conforme você vai adicionando. Lucas, você é um jovem e fez o curso de gastronomia. Como é que surgiu essa paixão pela cozinha e fazer pratos assim tão bonitos e tão gostosos, né? Então, a minha família toda cozinha, né? Todo mundo seguiu essa área de cozinhar. Porém, áreas diferentes, né? Alguns na área da comida oriental japonesa e eu sempre gostei de fazer bolo. Bolo, né? Ah, sempre foi boleiro. Isso, eu sempre gostei de fazer bolo desde pequeno, entendeu? Mas eu queria me especializar, aprender a fazer mais, a decorar. Até então, eu decidi fechar a faculdade que eu fazia odontologia e fui para a área da culinária. Ah, foi? Isso, aí eu resolvi cursar chef mix. Aí foi quando eu fiz uma mixagem de tudo. Na área de doce, na área de salgados, na área de comidas japonesas orientais e eu faço isso até hoje. É um hobby para mim, né? É um esporte para mim. Eu não sigo na área, trabalhando na área, mas eu gosto de fazer e eu tenho prazer em fazer para mim, para os meus amigos e para a minha família, em casa, no trabalho e assim em diante. E o pessoal, aprova o prato? Bom, eu acho que o pessoal aprova. Nunca ninguém reclamou, né? Se os seus amigos no ambiente de trabalho quando você cozinha, já fala, ó, o Lucas vai cozinhar, o Lucas tem que cozinhar, não é nem mais ela. Sim, isso mesmo, exatamente. Bom, desde quando eu cheguei no meu ambiente de trabalho e eu nunca vi outra pessoa cozinhando além de mim, né? Olha só, gente. Já foi fricassê, já foi escondidinho de carne de panela e assim vai indo. Sempre que temos uma oportunidade, nós fazemos uma coisa diferente. Ah, beleza. E agora, Lucas, qual o próximo passo aqui do prato? E agora, que nós já adicionamos o sal a gosto, nós vamos adicionar um pouco de limão. É de sua preferência. Se você achar não viável adicionar o limão, você não precisa adicionar o limão. Eu gosto de adicionar o limão. Tem pessoas que adicionam a pimenta do reino, tem pessoas que adicionam outros temperos. Após adicionarmos o limão, nós vamos pro azeite de dendê que vai ficar aquela gordura. Olha aí, cara, o dendê é sensacional. Tudo com dendê é bom. Exatamente. E depois do dendê nós vamos pro leite de coco. Olha como é que tá ficando esse prato, gente. Que é pra transformarmos o caldo da moqueca. Tem pessoas que gostam da moqueca com bastante caldo, tem pessoas que gostam da moqueca com menos caldo, tem pessoas que optam pelo caldo mais grosso e assim sucessivamente. Ah, precisa. Você vai fazer como o caldo aqui? Nós vamos deixar um caldo mais grosso e um pouco reduzido. Não vamos fazer com bastante caldo. Ah, entendi. Olha só como é que tá ficando esse prato, gente. Muito bonito. E vai ficar uma beleza isso. Após adicionarmos o leite de coco, nós vamos pra cebolinha cortada, que é o cheiro verde. tá aí, ó, vivendo e aprendendo. Lucas, o jovem cozinheiro aqui, condoniense, ensinando a gente a fazer. Qual o nome do prato? Moqueca salsalida. Moqueca salsalida. Após nós termos feito a transferência de todos os temperos, nós vemos com o nosso tempero mix pronto, que nós nós mesmos fizemos, que é a cebola picada, o alho picado e a pimenta de cheiro. Vamos usar tudo que tem aqui. E agora nós vamos levar pro fogo. Vamos agora pro fogo, porque tá chegando a hora boa, gente, a hora de comer isso aí, vamos cozinhar primeiro agora. Quando estiver quase pronto, a moqueca geralmente ela demora de uma hora a uma hora e meia, ainda mais na panela de barro, que demora um pouco mais, mas como o Gabriel disse, a panela de barro dá um tempero especial, né, dá um toque especial. Então nós vamos levar ela pro fogo quando tiver na metade, ok, nós abrimos novamente e adicionamos o restante dos temperos, que são os pimentões e o cheiro verde, que é pra dar a boa estética da moqueca. Ó, já vou falando pra quem tem caso aprender, principalmente pra duas pessoas na minha casa que gostam de cozinhar, viu, as minhas irmãs, a Agatha e a Rebeca gostam de cozinhar, vou aprendendo aí também, também a Letícia também, que gosta de cozinhar, olha a moqueca aprendendo com o Lucas aí, já grava, vai ficar a salvo nas nossas redes sociais, esse culinário aqui, ó, já aprendi pra fazer pra nós em casa ó, meter broca. Bora lá Lucas. Bora pro fogo, Gabriel. Bora pro fogo, colocar a comida lá pra ficar, já já a gente vai degustar isso aí. E o Fábio também tá afirmando ali, ele tá ensinando a gente aqui um pouco, também tá doido pra comer. E agora nós vamos transferir a moqueca pro fogo. Então agora pra parte que tá finalizando, vai ficar agora no fogo quanto tempo, Lucas? Em média a uma hora, a uma hora e meia. Então bora lá. Nós vamos transferir pro fogo. Vamos ligar o fogo. Fica fogo alto, fogo baixo, Lucas? Nós deixamos ela na maior temperatura possível, por quê? Porque a panela de barro é diferente das outras panelas, né, antiaderente ou a panela que for. Então é necessário sim na maior temperatura que tiver, o cozimento ser mais rápido e o preparo ser mais rápido e podemos estar servindo mais rápido. A gente percebe que não é um prato caro de ser feito, né, Lucas? Não. Quanto em média sai este prato mais ou menos pra se fazer? Gabriel, o prato em si, o que eu estou fazendo aqui saiu em média 50 reais. Varia muito pra quantidade de pessoas que você vai servir. Aqui em média, vamos ver que dá pra comer 3 pessoas, 4 pessoas? Dá pra comer 3 pessoas. 3 pessoas. 50 reais mais ou menos sai em conta. Porque verdura é barato, né, e o peixe tem que ser o dourado ou pode ser outro peixe? Podem estar usando outro tipo de peixe e o que sai mais caro é o peixe, né? Porque as verduras, como vocês viram, nós usamos bastante verduras, porém as verduras são muito baratas. E é o que está no dia a dia da cozinha da pessoa, né? Exatamente, é coisa que você já tem em casa. Então você vai ter que comprar somente o peixe naquele momento pra preparar o dourado. Ok, então. Bora esperar então porque nós estamos com fome, viu gente? E aí Música Muito bem, agora é a melhor parte, Lucas. O prato tá pronto. Prontíssimo. Bora abrir pra gente como é que ficou? Olha isso aqui, cara. Sensacional. E é claro, nós vamos degustar este prato, moqueca de dourado. E agora vamos dividir aqui, né, pra equipe. Tá ali o Fábio Costa esperando a parte dele, com certeza, né? Ali a Rebeca também, que hoje tá nos ajudando na produção aqui. Assessora de Marketing aqui do Salsalito. Já agradecendo a todos que fizeram parte hoje desse quadro do Culinária. Aqui o Lucas. Lucas, muito obrigado por nos atender e fazer esse prato maravilhoso. Dispõe, hein, Gabriel? Posso servir você? Ah, eu aceito. Vamos lá. Olha só, e é com essas imagens que este prato e o Lucas tá servindo a gente, que a gente vai se despedindo e a gente se encontra, é claro, na próxima matéria, no próximo Culinária. É claro, você vai ficar ligado aqui com a gente na Cicrever. Ok? Muito bem, chegamos à melhor parte agora do quadro do Culinária, que é a parte de experimentar, hein, Lucas? Bora comer, então? Bora comer. Bora lá. Olha, muito bom. Lucas está aprovado como chefe, já pode casar. E esse foi o nosso quadro do Culinária dessa semana. E agora a gente espera que você continue acompanhando a gente aqui na melhor programação do estado de Rondônia, que é na CicTV. Até a próxima. Gostaram? Hã? Muito bom, né? Por falarem muito bom, o nosso quadro já começa a render, inclusive, curiosidades e perguntas de telespectadores. O José mandou uma pergunta para a nossa produção, querendo saber como cultivar, qual o melhor adubo para as plantações cítricas. E chegou, então, o nosso momento do cultivo com ela, que entende de tudo. Que mulher é essa? Rejane Rodrigues, por favor, nos auxilie. Olá, pessoal. Hoje a gente vai tirar a dúvida do seu José, que mandou um recadinho super especial para a gente, com dúvidas aí em relação ao cultivo de cítrus. Eu me chamo José e eu gostaria de saber qual é a adubação da muda cítrica, especialmente limão tai chi, aqui na nossa região. Primeira pergunta, para você que está acompanhando a nossa programação e não sabe o que é cítrus, são todas essas mudas maravilhosas, que incluem limão, laranja, mexerica, pocã, muricote, inclusive tem uma super novidade, que é o limão caviar, o limão mais caro do mundo é essa muda aqui, ó. Muito legal, né? Agora, a próxima pergunta, como é que você vai fazer para cultivar? Tem duas opções, em vaso ou você fazer a cova e plantar aí na sua propriedade. A melhor opção, Rejane, é claro, você plantar no quintal, na propriedade. A muda se desenvolve mais rápido, fica mais bonita, mas dá também para cultivar em vasos, viu? Primeira coisa é você escolher uma terra boa, uma terra que já está calcareada e tirando toda a acidez. Em Rondônia, o nosso solo é muito ácido, viu, seu José? Então, você tem que usar aí o calcário para tirar a acidez do solo, para você que vai usar substrato, também pode estar fazendo essa misturinha e logo em seguida entrar com a adubação. Se você for fazer o plantio no chão, você vai usar esse aqui, ó, que é o NPK 4148, é a nossa dica super especial, é só um pouquinho, você mistura na terra, faz uma cova 40 por 40, você vai fazer a misturinha ali na terra e vai preencher com esse adubinho aqui, junto com o calcário, que é esse aqui, ó. O calcário vai tirar a acidez do solo e o NPK vai ajudar a repor nutrientes e a sua planta crescer muito mais bonita. Agora, se de repente você já tem ela plantada, ela está grande, não está frutificando, nossa indicação para você é usar o NPK 2520. Esse aí, ó, vai ajudar a frutificar rapidinho. Quer usar, de repente, aí um adubo orgânico? A gente tem o esterco de galinha, que é o mais indicado, você vai usar um litro para 20 quilos de terra, você vai usar um litro desse aqui, ó. Então, não tem erro, gente. É muito amor, muito carinho, muita dedicação, você faz a misturinha, vai colocando o adubo, muita gente às vezes peca nisso, está colocando o adubo, mas a terra é ácida, não vai dar certo. Você tem que usar o calcário, o calcário é essencial para todas as plantas. Você tira a acidez do solo e depois entra com a adubação e é só sucesso, e existe adubo para todos os tipos. Para você que vai iniciar o plantio, é o 4148, para, de repente, aí a sua frutífera que já está aí, tanto o cítrus quanto outra, não está dando fruto, você entra com 2520. Então, para você que está acompanhando a nossa programação, está com a sua planta dodói, não está indo para frente, manda aqui para a gente que vai ser um prazer tirar a sua dúvida, viu? Eu vou ficando por aqui, ah, não posso esquecer. Podar, gente, você poda a sua planta para ficar feia e depois ficar bonita. Eu vou falar uma experiência própria. Aqui, o limão, por exemplo, esse caule principal, ele precisa pegar muita iluminação. Então, às vezes, você faz a poda para esse caule pegar mais sol e ele vai frutificar. Toda planta frutífera precisa de muito, muito sol, viu? Então, você escolhe um lugar que pegue bastante sol, porque não vai adiantar você fazer tudo isso e a sua frutífera está na sombra, ou um lugar com pouca iluminação. Tem que ter muita iluminação, aí ela vai florir para depois frutificar. E os cítricos são aqui, ó. Aqui no viveiro, por exemplo, a gente só trabalha com mudas enxertadas, que dependendo da adubação e o cuidado que você vai ter, ela pode frutificar de um a dois anos, ou seja, muito rápido para você já colher os frutos, né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Manda mensagem para a gente que vai ser um prazer ajudar você. Beijos e até a próxima. Tchau! Pois é, minha gente, a gente está chegando ao final do nosso programa, SICO Rural. Fechando com chave de ouro o nosso SICO Rural. Um grande abraço a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá nervoso? Vai pescar! Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho